Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Já peguem um caderninho de receitas, salvem esse vídeo, pois a receita é de um bolo de coco de vó. Peço para vocês se inscreverem no canal e deixarem aquele like e eu espero que vocês gostem. No liquidificador coloquem os ovos, o leite integral, o leite de coco, o açúcar refinado e a manteiga. E essa receita pessoal é bem prática e fácil. Agora batam por cerca de um minutinho. Transfiram a mistura para uma tigela. E em seguida, coloquem a farinha de trigo já peneirada e o amido de milho. Deem uma misturada até que os secos incorporem bem na mistura. Depois acrescentem o coco ralado e misturem novamente. Eu estou misturando aos poucos, que é para garantir que tudo fique bem uniforme. Por último, coloquem o fermento em pó e misturem delicadamente. Essa é a consistência da massa. Depois de uma forma untada e enfarinhada, transfiram a massa. Levem para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E o bolo vai ficar numa média de 35 a 40 minutos. E não esqueçam de fazer aquele famoso teste do palitinho para ver se ele vai sair limpo. Esse bolo me lembra muito a minha infância. Tem alguma receita que vocês façam aí na casa de vocês que lembram a infância também? Aproveitem e já comentem aqui embaixo e aproveitem para dar aquele like no vídeo. Bolinho de coco fica ótimo com leite condensado por cima para a gente estar aqui finalizando. E é claro que eu gosto de fartura pessoal, então eu vou caprichar aqui nessa calda. E eu só aproveitei aqui também para dar mais um toque especial, colocando um pouco de coco ralado por cima. Bolinho de coco pronto, agora é só aproveitar muito, ainda mais para comer ali no cafezinho da manhã ou no lanchinho da tarde, tomando um cafezinho bem delicioso, porque fica perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado e melhor ainda, façam na casa de vocês. Se vocês fizerem também, aproveitem para me marcar lá no Instagram, Mania de Cozinhar. Gente, essa receita de bolinho de coco realmente me lembra ali o tempo com a minha avó, aquele café da manhã com a família. Eu espero também que eu possa levar para vocês aí alguma lembrança também bem especial. Um beijo, vou ficando por aqui e vou assistir a outros vídeos também aqui do canal, porque tem receitas bem facinhas toda semana. Até a próxima!